A coisa que tá feia, sou malandro e saiba que eu não vou dar mole Eu não vou, ninguém me pega, eu vivo levando o bote Tô no bote, 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 tô no bote Eu sou o tipo de malandro que eu sou correria, eu sou o cara que você não quer para sua filha Eu sou o próprio perigo para a sociedade, eu sei que muitos querem me ver atrás das grades Não tenho culpa maluco se eu nasci assim, o meu passado é revolta, lembranças tristes enfim Tem dias que lá em casa falta comida na mesa, mulher me pagando sapo querendo andar na riqueza O que é que eu posso fazer se escolher essa vida? Eu te garanto maluco que é pura adrenalina, não tive oportunidade para subir na vida Já tô nesse caminho, acho que não tem saída A coisa que tá feia, sou malandro e saiba que eu não vou dar mole Eu não vou, ninguém me pega, eu vivo levando o bote, tô no bote, tô no bote, tô no bote, sou do bote Sou sim, eu sou do corre, eu vivo levando o bote, tô no bote, sou malandro Eu vou subir no seu muro, pega, me pega no escuro, ninguém me vê Na luz, sou gato, sou pardo, sem luz, quer me pegar Cê quer? Então mete os peitos, mané, faça o meu corre a pé Quer me pegar? Cê quer? Vai passar mal Comédia, quer pagar pra ver? Espera, se tu moscar, já era Quem quer fazer não espera, não fico moscando Na quebra não pago pra ser comédia, se vacilar, já era Se o zoom me cata, é cela Ih, sujou, popou, o bicho pegou, popou Parece que me acertou, tem sangue correndo, que horror Não vou morrer, aqui será que esse é meu fim? Morrendo, corre, assim não vai ser triste, meu fim A coisa que tá feia, sou malandro e saiba que eu não vou dar mole Eu não vou, ninguém me pega Eu vivo levando o bote, tô no corre, sou do corre, sou sim Eu tô no corre, eu sou do corre, eu tô no corre, sou malandro, sou sim Eu sou do corre, eu vivo levando o bote, tô no corre, sou malandro, sou sim Eu sou do corre, eu tô no corre, humador, sou igual Eu sou da pele, tô no guerre Obrigado.